O áudio de um aluno de 16 anos na qual ameaçava realizar um ataque à escola municipal na qual estudava acabou levando a Polícia Civil do município de Alta Floresta do Oeste a realizar uma mega-operação. E nesta operação, acabou o quê? O pai do adolescente acabou preso por posse de arma de fogo. A denúncia foi feita pelo diretor do colégio, que registrou o boletim de ocorrência policial na delegacia local. E no dia 3 de abril foi instaurado um inquérito policial para apurar. O áudio foi gravado pelo menor e divulgado nos grupos de WhatsApp. No áudio, ele afirma que era fácil a realização de um massacre contra colegas e funcionários da escola, similar ao ocorrido no estado de São Paulo. Diante dos fatos, foi representada uma medida excepcional de busca e apreensão na residência dos pais do menor e também na propriedade rural, onde possivelmente haveria uma arma de fogo mencionada no áudio. A operação foi realizada na manhã desta segunda-feira pelos policiais civis, sendo apreendido um revólver calibre .22 e munições na propriedade rural localizada na linha 134, que fica em Alta Floresta do Oeste, culminando com a prisão do pai do menor por crime de posse ilegal de arma de fogo, bem como a apreensão do referido aparelho de celular do menor. Os pais autorizaram o acesso ao aparelho de telefone celular e os policiais estão analisando o conteúdo para finalizar o inquérito policial. O pai do adolescente, após ser preso, pagou fiança e foi liberado. O adolescente, autor da gravação do áudio, disse aos policiais que o áudio era uma brincadeira e não imaginaria quais as consequências que a suposta brincadeira traria para a sua família, inclusive ao pai que foi preso.